Salve time do Musicalizando, estamos aqui pra mais um podcast e hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu tava tentando encontrar, mas aí veio pandemia, não deu e acabou que a vida ficou corrida pós pandemia, esse momento que a gente tá agora e acabou que eu fiz um convite pra ela vir aqui, ela topou e eu tô falando da Nina, tudo bem? Yes, que demais, tô muito feliz que a gente finalmente vai conseguir conversar, né Rafa? Verdade, verdade. A gente sempre falou de marcar um cafezinho, agora estamos aqui tomando o nosso cafezinho. Exatamente, só que você não filmado e depois você não me enxerga. É isso. Mas que bom que você topou, sei que a tua vida tava corrida, porque você é lá de São Paulo, né? Sim. E como tudo é tão corrido, não sei se você tá por dentro, mas aqui o Musicalizando, esse podcast é pra falar realmente sobre música, assim, a gente recebe gente de todos os universos, as engrenagens da música, desde a galera que trabalha no backstage, a executivos, artistas, e passar um pouco da visão, da experiência dessas pessoas pra quem tá em casa vendo. Eu acho que a melhor forma das pessoas se identificarem é com a história, né, do outro. Então a gente sempre começa perguntando um pouco da história e aí você conta no teu tempo. E antes disso a gente vai fazer só um momentinho jabá, que é, cara, um momento que eu adoro, porque normalmente quando a gente faz jabá a gente faz de coisas que não necessariamente a gente acredita, mas aqui eu tive a sorte de ter dois parceiros que eu acredito muito. Um deles é a Unvox, que é a galera que faz e tem, inclusive, o coração muito na música. E eles produzem essas caixas de som e várias outras. Depois eu vou te dar uma, tá ali embaixo. Quando a gente faz, normalmente, as audições, clipes, a gente sempre leva. E você que tá em casa, se quiser dar uma olhada nas caixas e no conteúdo da Unvox, tem aqui embaixo um QR Code. E além do QR Code, você também pode ir no link da bio e clicar lá. E agora eu vou falar também da Stream, que é uma Music Fintech. É um nome bonito, mas trocando em miúdos. Vale muito a pena. Você gosta de dar uma olhada em dados, assim, do seu sonho? Você gosta? Óbvio. É, ajuda muito, né? Muito, né? Eu curto muito. E aí eu descobri a Stream, tem um ano mais ou menos, e eles são incríveis. Eles fazem uma mistura do que todas as plataformas fazem, de dados, né? De colher dados e mastigar pra quem tá ali. Então eles traçam, eles conseguem monitorar, acho que se eu não me engano aqui no Brasil, 150 mil artistas e no mundo inteiro um milhão e meio ou dois milhões. E eles entregam dados muito incríveis. E pra quem tá começando, eles fazem um lance muito legal que chama Diagnóstico de Carreira. E você também pode ir lá no link da BIO ou no QR Code aqui e fazer o Diagnóstico de Carreira. Eles pegaram os últimos cinco anos da vida deles e montaram uma metodologia em que o artista se encontra em dez etapas. Seja qual for o artista. E aí eles te mostram ali em que etapa você tá e o que você pode fazer pra poder passar dessa etapa pra uma etapa maior. E o que te falta ou não é gratuito. É 100% gratuito, não é pegadinha. Então é só clicar lá e fazer, loga lá o seu Spotify, seu YouTube e o seu Instagram. E eles te levam diretamente pra página deles. E aí você faz esse diagnóstico. É muito bacana. E aí você tem ali na hora a possibilidade de estar um não elegível pra receber um adiantamento, caso você queira, de royalty, lançar a sua música por uma plataforma que eles têm por tempo determinado. Você fica ali por meses ou um ano no máximo. Depois você leva tudo que é seu. É muito legal. Não é algo que eu botaria na minha cara. Eu sou muito contra muitas coisas que o nosso mercado, de uma maneira, acaba se repetindo, né? Um comportamento que de certa maneira é repetido por anos. E eu venho tentando mudar isso, pelo menos nos artistas que eu trabalho, nas pessoas que eu posso falar. E a streaming é bem disruptiva nesse lugar. Então, se você tá aí em casa e quer fazer um diagnóstico de carreira, clica aqui e depois conta pra gente nos comentários o que você achou, beleza? Então, momento de abaféito, bora pro papo. Nina, me conta da tua vida. Quero saber como você começou na música. Como é que isso tudo... A ideia de ser uma cantora, uma compositora entrou na sua vida. E de lá pra cá eu vou... Você vai contando, a gente vai conversando e vai entendendo. Bom, eu comecei a cantar quando eu era muito neném. Sempre gostei de música. Na minha casa não tem nenhum músico, mas meus pais sempre foram pessoas bastante ligadas na área de criação e arte. Meus pais são publicitários. Meu pai é da área de criação, direto. E minha mãe, hoje em dia, não exerce mais a profissão, mas ela é escritora. Então, esse lado... Você tem dois artistas, então. Esses dias eu recebi o Rodrigo Suricato aqui, que é um cara que eu adoro. Super talentoso, conhece? E ele é um amigo meu de muitos anos também. E ele falou uma frase linda. Ele falou que ser artista é usar uma lente, né? O tempo todo. Então, existem publicitários, artistas. É isso. Existem médicos que são artistas. Existem advogados, artistas. Eu acho que é a maneira, a sensibilidade que você consegue ver e retratar o mundo, né? Total. Acho que você deve ter dois artistas em casa e não sabe. É, assim, era... A música estava bastante presente. Não sei se necessariamente por causa disso, mas eu acho que ambos têm relações íntimas e, né, individualmente com a música. E minha mãe cantava muito pra mim. Todos os momentos da minha infância tinham alguma coisa musicada. Meu pai brincava que minha infância foi uma trilha sonora, assim. Porque todos os momentos, tipo, o momento do banho, o momento de se trocar, tudo tinha música. E desde muito pequena eu sempre disse que eu queria ser cantora e atriz. Mas é engraçado pensar que até 2016 eu não tinha nenhum trabalho autoral. Então, pra mim, era uma coisa totalmente plausível ser só uma intérprete. E hoje em dia eu já não consigo me imaginar só intérprete, assim. Porque eu me encontrei muito na área da composição. Mas é uma história relativamente recente, porque... Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Tá. Tudo é recente, né? É. Você começou, literalmente, a botar a mão na música com 16, é isso? É. Mas, assim, eu tinha... Eu brincava de escrever músicas quando eu era pequena, músicas em inglês. E em 2016 eu comecei a escrever, na verdade, por força, por incentivo de um amigo meu que estudava no meu colégio. Que é um DJ, agora super, hiper famosérrimo, que eu adoro, que é o Pontifex. Ah, adoro também. Sabe? E ele... Pô, a gente foi muito maneiro. A gente lança o Pontifex lá na Hub. É? Irado. Ele é demais. Sim. E ele... Putz, ele me incentivou muito a começar a escrever. Ele me mandou um projeto que ele tinha, uma base que ele tinha, de uma música que ele tinha feito. E falou, pô, eu pensei que seria legal você cantar. E aí eu falei, legal, então me dá a letra. Ele falou, não, é pra você escrever, você não escreve. E essa foi a minha primeira composição em inglês, que é uma coisa que eu também não me imagino fazendo mais, assim. É... Enfim, a gente lançou essa primeira música pela Sony. Foi também a minha primeira experiência, minha primeira interação com gravadoras. Ah, então você lançou esse som que ele falou pra você escrever, vocês lançaram? A gente lançou pela Sony. Ah, e foi uma música, é... Pontifex, virgulanina ou feat? É, foi tipo um feat. Hoje em dia, essa música tá até escondida na vida, porque eu criei tipo um pseudônimo e... Porque é uma coisa que depois, eu amo essa música, mas ela passou a não fazer sentido com o resto da minha carreira. Mas, digo, esse foi o início do meu processo de começar a escrever e tal. E... E aí, bom, chegou o ano que eu ia me formar, eu tava pensando se eu queria seguir uma carreira acadêmica na música. E... Enfim, e aí tava pensando se eu ia precisar faculdade fora, se eu ia estudar música, se eu ia estudar voz, se eu queria ser uma super nerd da voz. E aí, foi nessa época que eu comecei a fazer amigos na música, que escreviam em português. Comecei a me inspirar e comecei a escrever, de fato, em português. E tive mais contato com música brasileira, porque eu sempre tive referências brasileiras, mas... Eu não tinha um contato tão próximo quanto eu tinha com a música norte-americana. Tipo, eu tinha, mesmo referências mais antigas de folk e tal, tipo, a Joan Baez, o James Taylor, enfim. Já eram caras que eu gostava de ouvir, então não era só coisa pop. Sim. Mas eu passei a ficar mais próxima dessas referências brasileiras. E entrei na faculdade, aqui no Brasil, e comecei a conhecer mais ainda. E... Faculdade de? De música. Eu comecei fazendo canto popular e depois eu me transferi para a produção musical, que é o que acabou sendo a minha formação. Porque à medida que eu fui me desenvolvendo e minha carreira foi rolando, eu comecei a sentir necessidade de saber produzir as minhas próprias coisas, ser um pouco mais dona das minhas músicas. E... Enfim, então foi meio isso, assim. A minha carreira acadêmica aconteceu assim e a profissional foi rolando ao mesmo tempo e muito rápido. Então, em 2016 eu comecei a escrever, eu escrevi essa música em inglês, comecei a fazer amigos na área da música, comecei a trocar com eles. Comecei a criar coragem para escrever em português, porque eu acho que é extremamente difícil escrever em português, especialmente para uma pessoa... É para quem tem referência norte-americana, é mais difícil mesmo, bem mais difícil, porque as divisões são completamente diferentes, é tudo mais... É bem mais difícil quando você tenta encaixar as palavras do nosso vocabulário dentro das métricas, das divisões silábicas da música norte-americana, é muito diferente. E o português aceita menos coisa, né, digamos. Então, enfim, mas foi rápido. Em 2000, no final de 2016, início de 2017, eu já tinha algumas músicas prontas, já sabia que era isso que eu queria fazer, queria lançar as músicas, queria ser uma artista e compositora. E aí, tipo, quase imediatamente depois eu entrei na Som Livre, porque eu fui gravar no estúdio do Juliano Cortuá. Claro, conheço, muito querido. Então, e eu deixei uma demo de uma música minha lá, eu fui com o Mike e Túlio, da Outro Eu, lá. Tiveram aqui, muito queridos. Então, e a gente visitou o estúdio do Juliano e eu deixei, eu fiz uma guia de uma música que foi a primeira música que eu escrevi na vida, que se chama Sem Fim. E, enfim, a música ficou registrada lá e o Juliano, numa outra ocasião, ele acabou mostrando pro Fernando Lobo, que era o diretor artístico da Som Livre na época. Sim. E aí ele curtiu. Queria dar a Astra na Globo hoje em dia. Demais, é. E aí ele falou, putz, quem é essa menina? Quero saber quem é, vamos conversar e tal. E aí a gente começou a conversar, fechou o contrato com a Som Livre, onde eu fui muito feliz durante dois anos. Você ficou lá dois anos. Fiquei lá dois anos. Lancei dois EPs. O primeiro se chama Nina Fernandes, são cinco músicas. Foi produzido pelo Juliano também. E o segundo, o Digitando, eu lancei em 2019. Pré-pandemia ali? É. Pré-pandemia, mais ou menos, um ano antes, né? Porque foi em janeiro de 2019. Ah, é? Eu me perdi no tempo aqui agora. Eu... A pandemia foi o quê? Foi 20, né? Foi 20, é. Foi início de 2020. E aí lançamos o Digitando. Foi muito maneiro. Esses dois trabalhos renderam bons frutos, assim. A minha primeira música de trabalho, do Nina Fernandes, né? Do primeiro EP que eu lancei com a Som Livre, que foi a Cruel. Essa é uma música muito forte, né? No teu repertório. É. Ela... A gente lançou... É... E lançou o EP junto... Aliás, lançou a música junto do início de uma novela do Jaime Monjardim, que era A Tempo de Amar. E aí essa música foi tema de uma personagem que chamava Tereza, que sofria muito. E minha música sempre tocava quando ela sofria. Então eu falava pro Jaime que eu torcia pra ela sofrer pra minha música tocar. Mundo pequeno. Também adoro o Jaime. Ele é um cara muito querido comigo sempre. Ele é demais. E ele é muito musical, né? Ele é demais, demais. Ele tem muita referência. Muita. E a gente mandou algumas coisas pra ele, através da Som Livre. E ele... Ele gostou de duas... No fim das contas, ele tava entre Sem Fim e Cruel, que são duas músicas desse EP. Mas ele acabou, de última hora, escolhendo a Cruel. E foi uma música que foi muito bem. Hoje em dia ela tem mais de 20 milhões de plays. E isso pra uma artista que tava começando, né? Tipo... E se tratando de uma artista independente, né? Porque quando você fala de Som Livre, principalmente... Eu não sei qual é o modelo de contrato que você tinha lá. Mas... A gente tava até falando em off aqui, né? O pai... Pra não parecer papo de maluco, o pai da Nina tá aqui. A gente tava conversando. E... De repente quem tá vendo vai falar... Pô, tamo falando com quem, né? Sim. E a gente tava falando sobre... Um pouco sobre o mercado e tal. E nessa época, a Som Livre já tava botando um pouco o pé no freio. Porque tava começando a fusão, né? Ou a ideia de fusão. Porque quando isso chegou pro público de maneira geral, o mercado de maneira geral, isso já tava sendo conversado internamente há um tempo. Eu conheço pessoas que já estavam na Som Livre e que sentiam que a roda tava presa lá. Porque eles não tavam mais dando olhar praquilo que existia dentro de casa sem saber, e eu não culpo, nem julgo, pra que rumo a empresa ia, né? Então, eu acredito que se você tivesse, por exemplo, numa Som Livre de 2017, 2016, com esse mesmo álbum, as coisas seriam bem diferentes. Melhores ainda. Então, eu considero que esse álbum teu mesmo, sendo dentro de uma gravadora como a Som Livre, ainda assim, eu tenho uma visão muito mais de uma distribuidora do que de uma gravadora em si, nos moldes tradicionais atuais, entendeu? Sim. É, eu acho que... Bom, eu não tinha nenhuma outra referência, então, assim, o que eu posso dizer é que eu cruzei com gente muito maneira... Claro, também você não tá dizendo o contrário, mas, digo, eu acho que o primeiro EP teve um... Rolou uma concentração em fazer daquilo um trabalho maneiro que chegasse nas pessoas. Eu acho que o fato de ter ido pra novela também ajudou muito, né? Então, uma coisa complementa a outra, né? Sem dúvida. Não é sempre só uma coisa ou só outra coisa. Não, a Globo, né? A Som Livre, eles tinham uma abertura muito grande, por ser do grupo da Globo, né? Sim. Uma abertura muito grande em TV, nas TVs, de maneira geral, trilhas, mas, principalmente, nos interiores, com a questão da parabólica. Eles usavam muitos anúncios, assim. Sim. Eu lembro que eu trabalhei a Lecha lá e uma das maiores moedas de troca deles era essa. Era você poder usar o calhau de divulgação deles na hora que você tá no interior, assim. Todo mundo já fez esse tipo de viagem. A gente chega numa região em que não tem anúncio comercial, né? Entra um anúncio local e, às vezes, a tela fica preta. Sim. Às vezes, tem um minuto de comercial de um álbum, passa o álbum todo, toca o álbum todo. Eles tinham uma potência muito grande nesse lugar. Mas, só vou dar uma posturada aqui, porque, às vezes, a galera que tá em casa fica um pouco perdida. Vamos lá. Você sempre foi muito musical, sempre teve ali o apoio dos seus pais e a influência da música. Mas, efetivamente, em 2016, você botou a mão na massa e começou a fazer músicas. Por um incentivo do Pontifex. É. Na verdade, foi um projeto o mais curto possível. Sim. Porque ele me mandou uma música, eu curti. Era nessa vibe mais música eletrônica. Foi a fagulha ali, né? Exato. E ele falou, pô, escreve. Acho que você tem que escrever. Acho que você é artista, você é cantora, você tem que escrever suas próprias músicas. E, bom, meus pais também sempre disseram isso pra mim. Tipo, vai, escreve, cria, compõe. É, porque esse lado criativo também sempre esteve presente, né? De criar, de inventar história e tal. E de inventar música. Porque também, quando eu era pequena, tava sempre escrevendo músicas de coisas absurdas. Mas não... Sim, tava já? Tava, mas não assim, né? Não a sério. Não pensando num futuro pra aquilo de verdade, né? Então, com o Pontifex foi a primeira vez que eu parei pra pensar que, pô, acho que essa é uma oportunidade que pode render frutos profissionais realmente, né? Então, ele me mandou essa música, eu curti, ele falou, escreve. Eu escrevi em inglês. E aí, funcionou. No momento, cumpriu função. Exato. A gente... Bom, foi o meu primeiro contato com o gravador, o que já foi muito bom. Porque, é isso, eu não sabia nada. Eu não sabia pela Sony. Pela Sony. Dali pra frente, você falou, cara, beleza, gosto muito disso. Mas não é ainda o que eu entendo ser o meu caminho. E aí, você começou a escrever em português. Acho que foi uma dificuldade também, porque você teve que adaptar um pouco a tua visão. Porque você estudou em escola americana? Eu não. Eu estudei em escola bilingue durante um tempo. Eu fui alfabetizada, eu tive esse privilégio de ser alfabetizada em inglês. Acho que muito também por isso que foi mais fácil começar. Eu te perguntei por isso, é. É, claro. Porque normalmente é mais fácil. Eu conheço muitas pessoas que estudaram em escola americana, enfim, bilingue, né? E que tinham até o inglês, às vezes, como a primeira língua aqui no Brasil. E a dificuldade que eles tinham de entender a mecânica da composição aqui do Brasil era muito grande. Mas aí você foi desbravando esse território. Conseguiu começar a compor em português, ajustando. Creio eu que as primeiras coisas não saíram como você queria. Como todo mundo, quando começa a compor dentro de uma nova onda. E aí, quando que veio a Nina, que a maior parte das pessoas que te conhecem, conhece? Tipo, a Nina do Nina Fernandes, do primeiro EP. Veio em 17, 18? Foi em 17. E foi muito, como eu disse, foi muito rápido. Então, na real, eu fiz muito a tentativa já mostrando para as pessoas. Boa. O que é uma coisa que é boa e ruim. Porque você põe o seu trabalho na rua, que eu acho que é uma coisa que é muito importante. Mas, por outro lado, você se vê... Você tem o privilégio, porque eu acho que isso também é uma oportunidade maravilhosa. De você se ver crescendo com os seus discos. E hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que o Nina Fernandes sou eu. Uma menina de 17 anos começando, literalmente, a escrever. Sem fim, cruel, história de pescador. Foram as minhas três primeiras músicas escritas em português na vida mesmo, sabe? Então, por outro lado, eu acho que é muito maneiro porque é uma coisa que está documentada ali. E eu acho que já tem uma personalidade. Então, com Cruel e com a história que a gente pensou visual também para Cruel. Achei que a gente fez um clipe muito maneiro com as irmãs Friedman. Que são meninas incríveis, diretoras. Que também estavam começando. Então, foi o primeiro filme delas. Eu adoro seus clipes, adoro. Sempre tiveram uma qualidade muito, muito, muito acima da média. Irado. Eu valorizo muito. Acho que faz muito parte de contar a história. Porque eu acho que as minhas músicas... Eu sinto que elas têm um pouco esse apelo visual. E já de cara, eu abracei muito essa identidade que a gente criou juntas. Que é essa coisa meio surrealista, meio lúdica. Você não acha, desculpa te cortar, mas você não acha que o lance de você ter realmente começado a testar, entre muitas aspas, no ar, sobretudo existem prós e contras, mas sobretudo tiveram mais prós? Porque, na minha visão, um dos grandes baratos do universo digital é justamente esse. É você poder ter o feedback em tempo real, é você poder botar a cara mais vezes. Porque imagina se isso fosse na década 1990 ali. Ou até mesmo anos 2000, início de 2000 ali, né? Você teria que fazer um disco, teria que botar tudo na rua, teria que gastar uma puta grana pra entender se aquilo funcionaria ou não. Se era ou não era a tua onda. E ainda assim, você não ia ter um feedback tão imediato. É que você falou como se não fosse tão legal botar a cara tapa. Talvez pro artista, seja um pouco mais cruel mesmo, porque você fica ali exposto. Mas você sabia que eu acho que é o melhor caminho? Abrevia muita coisa. Sim, com certeza. Não, eu acho que, pô, eu sou, eu me sinto muito... Inclusive, acho que você tem que lançar mais. Você tá há muito tempo sem lançar nada. Não, pô. Bom, agora eu lancei um... Ou ficou muito tempo? É, eu lancei um disco em 2021, que foi o Amor é Fuga, Fuja. Foi um disco que eu gravei durante a pandemia. Eu produzi, tipo, sei lá, 80% em casa, com este microfone, inclusive, num home studio. Então, isso é outra coisa muito bacana. Porque todo mundo aqui no Musicalizando, lá no curso, ou aqui no podcast, fala Não, mas pra produzir, eu preciso de muita grana, muita grana. E hoje é diferente, né? Sim. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vai, conta. Não, enfim, a gente gravou uma parte em casa, eu e o Vitor Nery. A gente produziu isolados em casa. Meu produtor? Meu produtor. É, a gente brinca de produzir juntos. Na verdade, a gente começou a namorar na pandemia, ele é produtor também. E eu tinha músicas prontas já, e a gente tava isolados juntos. Decidiu gravar... Inicialmente eram guias, mas a gente foi se empolgando e acabou fazendo... Enfim, pegando a produção desse disco, uma parte. E aí a outra parte a gente deixou pro Tobran de Leone. Então a gente saiu do estúdio com as músicas, levou pra ele. O Vitor já produzia? Já. Ou pra ele também foi um desafio? Já. O lance dele é mais engenharia de áudio. Então ele é mais mixador do que produtor. Mas eu sinto que nesse sentido eu acho que a gente se complementa. Porque eu sou uma produtora mais criativa. Eu gosto de nerdizar, mas não tanto quanto ele. Ele é mais nerd de áudio, sabe? De pirar em som, de trocar mic, de testar paradas. Eu também sou de testar paradas, mas eu acho que eu sou mais a mina das ideias. E ele mais o cara de como executar as ideias, sabe? Sim. Então acho que foi uma fusão maneira, assim, de forças. E depois com o Thor foi mais legal ainda. Porque, pô, o Thor é um cara que já é um produtor mega consagrado. Tem um trabalho lindo. E a gente ficava, tipo, de, sabe? De aluno, querendo aprender. E a gente viu ele adicionar... Como se diz isso? É potencializar ainda mais esse trabalho que a gente já começou a fazer. Maneraço. Então ele pegou aquilo que já existia e foi acrescentando elementos e foi deixando mais rico. Exato. Até porque... Sem perder a essência do que tava rolando. É. Até porque eu acho que, assim, eu acho que, né, hoje em dia a gente fala muito nisso, né? Ah, tem artistas que gravaram seus discos em casa. A Billie Eilish gravou o disco dela inteiro com esse microfone. E, de fato, é muito maneiro. Você ter um Home Studio é uma coisa que já é um grande adianto. Sim. Mas é... A galera até acha que Home Studio é algo muito complexo. Home Studio, o da Billie, por exemplo, foi literalmente no quarto dela, né? Tem um doc que mostra, não sei se é na HBO ou na Apple, no HBO Max ou na Apple. Eles mostram... É muito legal. Você que tá aí vendo o podcast, depois que acabar, corre pra ver, salva lá, anota é pra você, quando tiver um tempo, curtir. Porque vale muito a pena. Ela mostra que ela, com o irmão dela, produziu no quarto dela, botava só uma proteção e, claro que existem sons e sons, né? O som da Billie ajuda isso, né? Sim. Porque acaba que, como é menos orgânico, eles conseguem filtrar bastante a voz, algum ruído que exista, acaba virando uma cereja no bolo e não depõe contra. Mas hoje todo mundo consegue gravar da onde quiser. Eu acredito muito no poder da música. Então, eu acho que a música, quando ela é muito boa, ela anda. Você pode estar no pior estúdio do mundo e uma música boa continua sendo uma música boa. Sim. E você pode estar no melhor estúdio do mundo e esse estúdio não vai salvar uma música ruim. Tudo bem que a ideia de música boa e ruim é muito subjetiva, mas trocando em miúdos e tentando abreviar muito isso do que é bom e ruim, é aquilo que toca o outro, que chega no outro, né? Então, eu acho que quando aquilo genuinamente é verdadeiro e toca o outro, o cara pode ser um violão e voz, vai chegar no outro. Sim. E eu levo isso para os clipes também, para as ideias de clipes e às vezes eu vejo a galera gastando muito dinheiro e com ideias ruins. E às vezes as ideias que são mais bacanas suprem a necessidade de uma grana muito alta para poder executar. Sim. E aí eu acho que é uma sacada da nossa geração, quando eu falo nossa geração atual, né? Porque antigamente você não tinha esses caminhos. Ou você entrava num puta estúdio e gastava uma puta grana e você tinha uma galera muito grande fazendo seu videoclipe e gastando mesmo para poder executar, ou você não tinha. E aí você vê um clipe do Tiago York com a Bruna Marquezine abraçados, num plano sequência, ter, sei lá, 200 milhões de visualizações. Você vê um clipe da Melin que a gente gastou 15 mil reais, ter 500 milhões de visualizações. Você vê o teu álbum que você produziu em casa, de repente ele não seria tão diferente se você fosse até o final, só você e o Vitor. É, eu acho que é uma questão de saber onde que é melhor fazer o investimento. Então, por exemplo, com o caso da Billie, sim, ela fez um disco com esse microfone na casa dela, mas ela procurou um cara que mixa, que é um monstro mixando. Então o cara pegou o som e ele refinou. Eu acho que, claro, você também, né, guardadas as devidas proporções, mas o que eu acho é importante saber onde investir, né? Às vezes compensa, de fato, você fazer 90% da produção do seu disco em casa e você entender que, claro, no seu quarto tem um teto, tem um limite, né? Você não vai conseguir, às vezes até dá, mas você não vai conseguir gravar uma batera no seu quarto, né? Então tem algumas limitações e você vai pensar, bom, tá bom, então isso aqui eu vou ter que sair e vou fazer com uma pessoa, né? Mas eu acho que é muito isso que você falou, eu acho que hoje em dia tem uma... É possível se adaptar, assim, né? Enquanto que no passado era uma coisa muito já dada como verdade. Pô, eu tenho um disco, eu tenho X músicas, óbvio que vai ser um disco, eu não vou fazer um vinil pra uma música, né? Não tem single, não existe isso. Era mais um compacto, mas mesmo assim era muita coisa ainda. Exato, então não tinha a pressão da frequência, né, de lançamentos, mas por outro lado é isso, é um investimento maior que você tem que fazer, ir no estúdio, gravar no estúdio porque é lá onde tem a mesa, é lá onde tem os equipamentos e até hoje, de fato, é lá onde tem os melhores equipamentos, mas você consegue se virar super bem e no nosso caso, eu acho que veio de uma... um desejo meio... foram dois fatores, assim, que fizeram com que a gente começasse a produzir em casa. Primeiro, o fator pandemia, porque não tava dando pra sair de casa, então... mas volto a dizer, começou com a ideia de ser uma guia. Tipo, pô, eu vou deixar essas músicas, as guias prontas, pra quando eu for mandar pra um produtor, né, eu já tenho o material meio prontinho ali, pra gente saber de onde partir. É... mas também surgiu de um desejo meu de estar mais envolvida no processo de produção das minhas músicas, que eu acho que é uma coisa que é difícil e foi difícil pra mim também porque, como a gente tá conversando, né, eu comecei muito nova e eu comecei fazendo canto popular, ou seja, aperfeiçoando mais a minha técnica vocal e não tanto aprendendo de fato as nuances de ser uma produtora, de criar e tal. Então, enfim, eu sentia muito esse desejo, mas eu também, enfim, com todos os produtores com quem eu já tinha trabalhado, né, nesses dois primeiros discos e em outras ocasiões, eu sempre tive muito respeito e muito receio de me meter, mas eu sempre quis me meter, eu sempre quis dar a minha opinião em relação ao que eu achava que combinava com arranjo, com som, com vibe. Então, foi depois do lançamento desse meu segundo EP, que foi o Digitando, que eu lancei em 2019, que eu decidi me transferir. Então, eu tava na faculdade de... O 19 ainda foi lá na Som Livre. Na Som Livre, exato. Foi o último álbum da Som Livre. Foi o último álbum da Som Livre. Foi muito maneiro, também duas músicas. Uma delas entrou num filme da Maísa, da Netflix. Boa. Pai em Dobro. Ai, nossa, Rafa, foi super legal. Ah, no Pai em Dobro? No Pai em Dobro. Acho que teve música da Melinda no Pai em Dobro. Teve, teve. Cara, muito maneiro, né? Porque eu já tinha tido a experiência de ver a música na TV, que é uma emoção muito grande, né? Você vê a sua música tocando na novela e aí no streaming é uma outra sensação, né? Porque, sei lá, não é a mesma sensação de ser uma música tocando ao vivo na novela. Você não tem tanta dimensão do tamanho daquilo. Só que parece que reverte mais ainda, porque... Porque é mais... Comunica mais pro nosso nicho, né? Exato. E a Netflix... A TV tem uma parada que é mais generalista, né? Exato. O stream... A gente... As pessoas buscam, então você sabe mais o que você quer. Quem bebeu daquela fonte ali é porque curte aquele tipo de filme, aquele tipo de som, aquele tipo de ambiente. Exato. E combina muito, né? Porque é isso. É um filme da Maísa que pegou música do Melim, música de Ana Vitória, música do Tiago, músicas minhas. Então, tem tudo a ver com essa cena nova, né? Da MPB. Que eu acho muito legal. Acho que são essas produções que meio que sintetizam o que tem de maneiro que tá rolando, né? Concordo. Concordo muito. Aí, 17, 19, e aí a gente chega no tempo atual desse último disco. Isso. Que eu tava produzindo em casa e tal, com o Vitor e com o Thor. E depois tem o complemento do Thor. Exato. E aí eu lancei em 2021, no finalzinho de 2021, né? A vida começou a abrir. Há um ano atrás. Há um ano. A vida começou a abrir, eu comecei a fazer um pouco de show. São 11. Ah, então é um disco mesmo, não é um EP. É um disco mesmo, é. Nação Livre foram dois EPs. Isso. A gente lançou em partes esse disco, já nessa empreitada independente. Então eu... Ah, já foi independentassa? Já fui independente. Por onde você distribuiu? Então, agora a gente trabalha com a Engrooves. Legal. E... Pra quem não sabe, a Engrooves é uma distribuidora do grupo da Sony. Isso. Da Universal. Oh, da Universal, isso. Da Cris Falcão, não é? Exato. Da Universal, perfeito. A Cris, da Renata, maravilhosa. Se vocês estiverem nos vendo. A Cris tá pra vir aqui. A Cris tá pra vir aqui. Ela é tudo. Só que ela tava super corrida. Ela tentou marcar, ela marcou. Aí depois ela teve que desmarcar, porque não deu tempo. Mas em breve ela vem aí contar um pouco dos novos rumos da Engrooves. Porque parece que agora ela tá cuidando da Engrooves da América Latina toda, né? Yes. Yes. Muito legal. Ela é maravilhosa. Ah, eu gosto muito delas. Gosto muito de lá. Você sentiu diferença? Assim, tem algumas perguntas. Você sentiu diferença entre estar numa som livre? Porque a Sony eu nem vou considerar, porque foi um single, não foi? Dentro de um outro universo. Mas de estar numa gravadora e estar numa distribuidora? Sim. Eu acho que assim, quando eu saí da gravadora, eu acabei optando por, como se diz, diluir os serviços que eram oferecidos dentro da gravadora. Então, eu acho que foi positivo, primeiro de tudo, eu entender... Você descentralizou, né? Exato. Você tirou de um lugar só e... Diluir não é a palavra certa. Eu acho que é isso. A gente foi tentando delegar as responsabilidades que antes estavam concentradas em um lugar só, nesses vários setores. E eu acho que foi importante poder olhar para esses setores individualmente também. Porque qualquer coisa boa ou ruim que a gente tinha para falar sobre a nossa experiência lá na Som Livre, às vezes era uma coisa pontual. Que a gente não tinha tanto conhecimento por estar sempre interagindo com um pacote, né? Ou seja, é claro que lá também tem departamentos, mas é uma coisa só, né? É, marketing, gestão de carreira, show, né? Está tudo num pacote só. E a gente pôde olhar para essas coisas individualmente e entender onde que a gente pode achar, né? Dentro do possível, o melhor. As melhores pessoas, os melhores parceiros. Exato. Você percebeu que, e eu acho que isso é uma característica dos dias atuais também, que você foi se aprofundando cada vez mais? Você começou cantando músicas que não eram suas, depois você começou a compor inglês, depois você começou a compor português, depois você começou a produzir. Agora você está começando a entender do negócio da música, né? Como você falou agora, você descentralizou as responsabilidades e ao mesmo tempo com isso vem outras responsabilidades do teu time. Porque você tem que gerir você e a galera que você tem. Entender cada área, cada setor. Sim. É óbvio que você é muito mais rico. Sim. Porque você passa a entender mais, mas também tem muito mais trabalho. Mas é um mergulho ainda mais profundo. Sim. Porque você começou de um jeito e hoje você está cada vez chegando mais e mais e mais perto de conhecer mais e mais do mercado. Sim. E na minha visão isso é incrível, porque eu acho que um artista não tem como se dar bem na música hoje só pelo talento que ele tem. na arte em si. Eu acho que ele tem que conhecer um pouco de todas as áreas do seu negócio. É óbvio que se ele parar para poder cuidar e ser um expert em toda a área, ele não canta, ele não produz, ele não compõe. Mas entender. E eu fico muito feliz em ver pessoas e artistas como você que estão cada vez mais buscando esse lugar do conhecimento. Porque até para você delegar, cobrar, você precisa entender, né? E você se vê cada vez mais entendendo do mercado como um todo isso que eu falei, é uma percepção errada ou estou certa? Não, com certeza. Eu acho que daí a importância de ter espaços como esse que você cria aqui, né? De conversar um pouco mais sobre o negócio da música, né? Porque eu acho que é difícil para o artista, é uma pressão a mais, né? Mas ser artista é também gerir o seu próprio negócio, né? E eu acho que foi nesse momento quando eu me tornei independente e por coincidência ou não, porque eu também fui amadurecendo eu pessoa, né? Não só artista. Mas hoje em dia eu tenho a minha própria editora, né? Eu tenho uma empresa com meu pai, que é meu empresário. Você já foi de uma outra editora? Eu fui da editora da Ação Livre. Tá. E hoje em dia eu tenho a minha própria editora. Bom... Aí o teu pai é o teu empresário. O teu pai trabalha comigo. E você tem uma equipe de pessoas que também... Equipe pode ser de uma ou duas, três pessoas, enfim. Pessoas além do teu pai... Sim. Que também te ajudam a cuidar. Sim. Por exemplo, antes na Ação Livre a gente também usava a assessoria da gravadora. Hoje em dia eu tenho uma assessoria de imprensa. Então, é claro que são coisas que eu poderia procurar também independente da gravadora se eu estivesse, né? Mesmo estando lá. Mas acho que foi... Enfim, é como você disse. Foram se abrindo várias portas. E hoje em dia, mesmo se eu quisesse me tornar... Porque tem esse movimento, né, Rafa? É o que você tá falando. Não tem uma fórmula. Ah, o artista é bom e tá numa gravadora vai dar certo. Ah, o artista é bom, mas tá independente e não vai dar certo. Ou o artista, sei lá, é mais ou menos, mas tiver numa gravadora... Enfim. Até o dar certo é uma loucura, né? Porque o dar certo pra mim pode ser uma coisa, pra você pode ser outra. Por exemplo, eu acho que o lugar que você tá hoje é um lugar que você já tá dando certo. Porque não é uma... É muito difícil explicar isso, porque as pessoas acham isso muito poético. Mas não é não, é prático. O dar certo não significa que você já chegou onde você quer. Mas significa que a cada passo que você dá, você consegue dar ele bem dado. Isso é muito melhor do que você... Do que aquele spike, né? Do que aquele artista que consegue chegar, de repente, num top 50. Mas depois ele some porque aquilo ali foi um golpe de sorte. Ou porque, de repente, a música viralizou. Ou porque... Eu acredito muito mais nessa construção que você, por acaso, faz. Por acaso que eu digo porque você tá aqui. Porque se tivesse outra pessoa e eu identificasse isso, eu falaria. Porque realmente é o que eu acredito. Assim como tem outros artistas que pintam aqui. E eu, com toda a educação do mundo, falo que eu não acredito naquele caminho. Eu não acredito, por exemplo... E aí pode ser até um defeito meu. Em artistas que se dividem em 30 coisas dentro da arte. Porque eu acho que já é tão difícil você conseguir ter tempo pra tocar todas as áreas que você precisa dentro da música. Agora, você imagina se você for cantor. Se você for ator. Se você for roteirista. Então, é óbvio que dentro da música você pode ser tudo isso. Mas dentro da música. Hoje a gente tava gravando até um criativo aqui mais cedo. Desses conteúdos gratuitos que eu posto. E eu falei exatamente isso. Cara, é muito importante. Existe uma covardia dos dias atuais que é a seguinte. A pessoa fala, eu sou muito bom em muita coisa. Então eu não sei o que fazer. Cara, é uma prepotência, uma covardia. Porque a pessoa... Se você é muito bom em tudo, pega o que você acha que você é melhor dentro de tudo que você é muito bom e foca. E aí eu vejo muita gente jogando nas onze. E aí acaba que você não consegue. Então eu gosto muito quando eu encontro pessoas que de certa forma conseguiram dar uma mapeada, uma hackeada nos tempos atuais e entenderam isso. Cara, eu quero exercer o meu lugar de roteirista, eu vou fazer isso dentro dos meus clipes. Sim. Eu quero exercer o meu lugar de atriz, eu vou atuar nos meus clipes ou vou atuar nos meus shows. Porque nem sempre quem tá ali é a Nina. Às vezes você tá numa música mais romântica, você tá ali vestindo uma outra roupa, né? Então você pode buscar esses lugares, mas dentro das quatro linhas da música. É muito diferente. Você falou muito que bebeu na fonte dos Estados Unidos, América do Norte, da cultura pop. Lá é mais fácil isso acontecer porque a sociedade é diferente e porque eles falam uma língua que se der meio certo no mundo todo, é como se desse muito certo no único lugar. É, exatamente. Mas eu fico feliz de ver esse crescimento. E tem uma outra análise minha que eu queria te perguntar, uma super dúvida. Você também tem crescido como mulher, assim. A Nina lá de 16 anos era uma menina, aí depois a Nina de 17, 18. Hoje, até na forma de se vestir, de falar, essa transição e a música, assim, a relação dessa transição da Nina, da pessoa, né? Da pessoa que tá ali cantando e dessa quase personagem que a gente tem que criar pra poder estar no palco. Ela é real. Essa Nina daqui é a mesma daqui. Ela conversa. E eu queria entender isso paralelo à música. Porque a tua música também foi mudando, foi amadurecendo nesse lugar. Sim. Ah, putz. Complexo, né? Muita coisa que eu perguntei. Sim, não, mas eu queria fazer uma observação em cima do que você falou sobre dar certo. Eu, esses dias eu tava vendo um documentário muito maneiro, que eu recomendo muito. Que é um documentário sobre a história da Selena Gomez. Ah, eu já vi. Incrível. Muito legal. Pô, eu fiquei super emocionado. É demais, né? Muito. E assim como, enfim, outros documentários sobre essas divas do pop e tal, é claro que são divas que lotam estádios, né? Então a gente tá falando de outra coisa. Mas, ainda assim, uma coisa que eu queria destacar, que é uma coisa que eu admiro muito nessas meninas que estão aí já há bastante tempo, né? Fazendo sucesso e trabalhando, né? Desde pequena, a Selena Gomez, desde neném. Eu acho que o sucesso é elas terem crescido sob os holofotes, junto com seus fãs. E isso, pra mim, é a coisa que eu mais quero com a minha carreira, assim. É claro que tem artistas que vão sentar aqui na sua frente e vão falar, ah, pra mim, dar certo é ser o maior artista do Brasil. Hoje em dia, e aí tem muito a ver com o que você me perguntou agora, eu tenho muito mais consciência, eu tô muito mais alinhada em relação às minhas expectativas. No meu primeiro EP, como eu não tinha nenhuma noção, eu tinha noção do que eu queria fazer. Mas eu não tinha noção ainda do mercado e de como as pessoas consumiam música. Então, eu não conseguia encontrar um lugar no meio do caminho entre ter zero ouvintes mensais e ser a Anitta, né? Então, pra mim, o disco ia ser ou um sucesso absoluto ou um fracasso total. E hoje em dia, eu acho que eu consigo me enxergar como uma artista que, assim, eu quero poder alcançar a maior quantidade de pessoas que eu posso alcançar com o que eu faço, né? E claro que qualquer artista vai ter essas limitações, mesmo a Anitta, que é uma artista que faz um montão de coisas, né? E que, portanto, apesar de ter um público-alvo, ela consegue cativar mais gente, né? Por ser uma coisa mais ampla, né? Ela também vai ter gente que gosta e que não gosta, né? Que escuta e não escuta. Mas, então, eu acho que o amadurecimento foi muito nesse sentido, assim, de, tipo, olhar pro que eu faço e falar, cara, meu sonho é esse. É, tipo, crescer com os meus fãs. É ter uma base sólida, maneira e que seja fiel dentro do possível, né? Porque a gente sabe que tá tudo sempre mudando. Muito líquido. É, muito. Mas eu acho que é uma coisa que eu... É a coisa que eu mais admiro. Tem um monte de gente que vai dizer várias outras coisas, né? Resiliência, enfim, força de vontade, é, tipo, preparo psicológico, porque elas também têm que ter muito. Mas, pra mim, é a coisa que eu acho mais legal, assim, é, tipo, ver os momentos no documentário em que ela tá falando com os fãs. E tem fãs que falam, tipo, ah, eu te conheço desde os meus cinco anos de idade, sabe? Eu acho que é uma coisa bonita, assim, quando o artista vai amadurecendo. E o fã, ele entra numas de também passar por esse amadurecimento junto com você, assim. E é o que tem acontecido comigo agora. Então, quando eu lancei esse disco que a gente tava falando, o Amor é Fuga, em 2021, eu queria muito fazer um disco. E eu queria muito fazer um disco pós-gravadora. Queria fazer uma coisa 100% livre, solta, com as músicas que eu tinha. Tinha uma pira de criar uma história, que hoje em dia não é uma coisa, é o que a gente tá falando, né? Hoje em dia a gente lança single, até de single, e é uma coisa mais positiva pro streaming, e eu sei disso. É, mas nem sempre você tem que se desdobrar. Mas, sim, o que você falou é uma verdade, o mercado caminha pra esse lugar. Melinha agora, por exemplo, lançou álbum. A gente foi contra a corrente. Porque eu acho que, além de tudo, tem também aquilo que a gente acredita. Às vezes, a gente não precisa se dilacerar tanto pra caber dentro do mercado. Sim. Mas segue, tá? Sim. Tô adorando te ouvir. Mas aí, eu queria muito lançar um disco, porque eu queria chegar nesse... Com a história. É, e acho que chegar, como eu falei, né? Tipo, eu quero, com a minha música, eu quero chegar no máximo de pessoas que eu posso chegar. E com o disco, eu sinto que eu queria chegar na Nina, mais Nina possível, desse universo. Então, tipo, eu sinto que essa história começou com Nina Fernandes. Mas a Nina Fernandes era a Nina? Ela era, mas eu acho que tinha muita coisa nesse universo folk que eu ainda queria explorar, e eu acho que eu já sabia o que eu queria, mas eu ainda não tava madura o suficiente pra, de fato, conseguir me expressar e colocar da forma que eu queria, realmente. Mas a essência ali era você. É. Tá. Aí, o segundo? O segundo também. Eu acho que, assim, foi uma construção. Em termos de composição, tem músicas nesse disco mais recente, de 2021, que são músicas que eu fiz... Ah, Você Vai Gostar De Mim, que é uma música que tá nesse disco de 2021. É uma música que eu fiz no final do processo de gravação do Digitando, ou seja, eles estão colados, né? Então, em termos de composição, eu tava escrevendo muito perto, assim, né? Não é como se tivesse passado, de fato, passaram-se dois anos, até, do Digitando até o Amor é Fuga, né? Mas, muitas das músicas eram uma mistura. Tinha músicas que eu tinha escrito em 2020, tinha músicas que eu escrevi pro disco, pensando no que eu achava que, né, na história que eu queria contar no disco. Então, era uma coisa meio misturada, por isso que eu digo que acho que foi um processo, assim. Eu acho que é a mesma Nina, mas foi amadurecendo. E a gente chega até, né? O momento atual. O momento atual, que eu sinto que aí sim, eu acho que rolou um amadurecimento grande. Do disco atual. É, porque depois desse disco, eu comecei, eu continuei escrevendo, né? E eu decidi ir pro extremo. Então, o Amor é Fuga, ele tem... Ele se divide meio que em três partes. Tem uma primeira parte que é um pouco mais solar, mais feliz. Combina mais com a Nina, com essa Nina dos primeiros dois discos. Tem um interlúdio, o disco se transforma numa coisa um pouquinho mais introspectiva e tal. E aí termina meio que numa apoteose, assim, porque eu queria terminar numa coisa grande. E aí eu acho que eu quis desenvolver mais esse lado mais melancólico. Que eu acho que tem um cruel também, mas é uma melancolia um pouco diferente, assim. São as onze faixas. Exato. Só que você tá falando delas divididas. Não, aí eu fiz músicas novas, que eu acho que são um desdobramento dessa história. Mas às onze você lançou num álbum único. Lancei num álbum único. Tá, e aí depois vieram outras? Depois vieram outras, vieram agora, na verdade. Então eu lancei... Logo depois do disco, eu tava escrevendo essas músicas que eu tô lançando agora. Mas eu lancei uma música nova em agosto, setembro. É uma música que se chama O Mesmo Dia. Um single. Um single. Eu tenho lançado os singles agora até o final do ano. Vão ser três. Então eu lancei O Mesmo Dia. Um mês depois eu lancei Feitiço. E agora, no final do ano, tipo dia dezesseis, eu lanço uma música que se chama Eu Posso Ser Quem Eu Quiser. Dezesseis era aqui um meizinho, né? Exato. Já, já. Boa. E a primeira música, o mesmo dia, eu escrevi, tava ouvindo muito Radiohead, tava numa fase muito introspects. E aí falei, cara, acho que eu quero documentar isso. Não é uma música que eu digo, puta, nossa, eu quero fazer um super investimento de rádio, né? Quero botar pra tocar, tipo, né? Uma música mega comunicativa. Eu acho que ela é comunicativa do jeito dela, né? Mas eu fiquei com a música pronta durante um tempo. E tem um cara que toca cordas. Que é um cara que eu descobri o trabalho dele no meio da pandemia. Tem um artista que eu gosto muito que se chama Boniver. Boniver, não sei se você conhece, é um cara, putz, é um cara muito maneiro, assim. Ele mistura influência folk com eletrônico, vocoders, muito maneiro. Depois eu te mando. E aí eu tava ouvindo um disco dele que tem, inclusive, o nome do disco é Boniver. E eu gosto muito desse disco, gosto das ambiências, gosto muito do arranjo de cordas. E aí eu fui olhar quem fez, porque eu tenho essa mania de ficar... Eu também tenho, olha a ficha técnica. De ficar olhando a ficha técnica. E aí eu descobri esse cara, que se chama Rob Moose. E fui atrás do trabalho dele, comecei a seguir ele no Instagram. E foi muito engraçado, porque eu vi ele... Ele já é um puta arranjador, mas eu vi ele também crescer como seguidora, sabe? Então, eu vi ele fazer participação no disco de uma cantora que eu gosto muito, que é a Phoebe Bridgers. Depois disso, ele fez um... São todas referências mais voltadas pro folk? Mais voltadas pro folk. Depois ele fez duas músicas do disco da Taylor Swift, o Folklore. E... John Legend. Enfim, trabalhou com mó galera em 2020. E ele arranja cordas. Ele arranja cordas. E aí, um belo dia, surtei, porque eu vi no Instagram que a gente tinha um amigo em comum. E aí, eu falei com esse amigo, falei, meu, de onde você conhece ele? Tipo, me apresenta. E esse cara que é nosso amigo em comum também é uma putz referência pra mim, um músico que eu adoro, que já produziu algumas músicas minhas. Mas é um cara que é meio, tipo, half minha também, assim. Então, eu fui na maior delicadeza. Tipo, meu, será que você conseguiria me apresentar o Rob e tal? E aí, ele me apresentou por e-mail. O Rob, a gente começou a trocar mensagem. Eu mandei umas músicas minhas. E ele falou, cara, muito legal. Será que você tem alguma coisa que a gente possa... Alguma música que a gente possa trabalhar juntos e tal? E aí, o mesmo dia, essa música tava... Eu tinha feito uma guia no meu quarto e tal. Eu já tava pronta. E mandei pra ele. Falei, meu, eu tenho isso aqui. Bora fazer. E aí, Rafa, ele me mandou, tipo, 45 canais de cordas, violas e mil coisas. Um arranjo lindo. E isso você já lançou? Já lancei. Lancei em agosto. É, setembro. Lancei em setembro. Vou ouvir saindo daqui. Yes. E... Bom, e aí foi isso. Essa foi a primeira música que eu lancei esse ano. Aí, depois, um meizinho depois, eu lancei Feitiço, que é uma música que eu fiz também nessa vibe, mais introspex. É mais inspirada em umas refs brasileiras que eu tenho. Então, é uma coisa mais Chico Buarque. Ah, acho que eu cheguei a ver alguma coisa nessa pegada. É. Nessas redes sociais. É. E também tem um arranjo de cordas, porque eu entrei muito nessa linha, assim, melancólica. Uns arranjos meio de cordas mais sinuosos, assim, sabe? E, na real, era uma música que eu tinha... Não sei se eu posso falar isso. Posso falar isso? Eu posso falar isso. Eu tinha o sonho do Tim Bernardes fazer um arranjo de cordas pra essa música. E eu tava produzindo com o Thó e ele falou, cara, vamos falar com ele. E a gente falou com ele, ele tinha topado fazer, só que aí, logo em seguida, ele ficou sabendo que ele ia fazer a turnê abrindo pro Fleet Foxes esse ano. E ele falou, cara, eu só consigo pegar no final do ano, porque eu vou estar atribulado. Mas ele falou, mas, meu, eu quero muito pegar. É, então já deixa na manga, né? Então. Aí eu falei, cara, mas eu quero muito lançar essa música logo. Eu tinha esse projeto, né, de lançar uma música por mês. E aí eu falei, ah, tudo bem, fica pra próxima. Que bom que, pelo menos, ele ouviu a música, ele conhece meu trabalho. E aí falei com o Thó, meu, e se a gente pegar o Felipe, que é um cara que trabalha sempre com o Tim, é o cara que toca todas as cordas dele. É o Felipe, esqueci o segundo nome dele, Felipe Pacheco. Felipe Pacheco. E aí eu falei com ele, falei, meu, eu amo o Tim, eu amo o seu trabalho com ele, eu quero uma coisa mais sinuosa, mais misteriosa, uma coisa meio, meio os arranjos antigos da Maísa, da cantora, sabe? Uma coisa meio, sei lá, meio invasiva, meio estranha, meio, meio soturna, meio maluca. Aí ele falou, ah, entendi super, mandei umas referências, ele amou, e falou, cara, bora gravar. E aí ele gravou, e a Feitiço é isso, ela é uma música um pouco mais simples do ponto de vista de produção, eu nem assino a produção dessa música, quem assina a produção é o Thó, só. A mesmo dia eu assino junto com o Rob e com o Felipe Vassão, que é um cara muito maneiro também, um produtor, fez MC, uma galera muito legal, assim, o Felipe é demais. E a próxima sai? E a próxima sai agora no dia 16 de dezembro. Também a produção minha com o Felipão, o Vassão, e o Pedro, que é o baixista da minha banda. Que massa. E a gente produziu juntos. Isso é muito bom, porque quando você tem essa galera que já tá contigo no dia a dia, além de você também dar uma força pra galera, a galera também dá pra você, que é uma troca natural, né, você, acho que você só enriquece o ambiente que você tá. A Amelinha tem muito disso também, o Sorriso também. Banda Nova, vamos tentar pegar a galera pra gravar o disco, pra arranjar, pra tá junto. Esse sentimento de pertencimento é muito importante pra quem tá na estrada, pra quem quer construir uma família, né, uma segunda família ali. Me conta uma coisa, é, queria fazer algumas perguntas aqui, tipo um bate-bola de maneira mais frouxa, não precisa ser tão papum, não. O que que você, Nina, vê hoje como algo indispensável pra quem quer viver de música, pra quem tá começando, pra quem quer realmente entrar nessa? Hum, nossa. Tenso, pode pensar. Eu acho que do ponto de vista... Mercadológico, planejamento. Mas eu acho que do ponto de vista psicológico... Que é muito importante. Ócio. Então é difícil. Obrigada. É difícil, né, porque eu acho que é o que a gente tava falando antes, né, de tentar dosar um pouco... Do psicológico você falou ócio? É. Mas o ócio não é o ócio completo, do tipo, ah, parei total. Mas é, eu acho que também... O ócio criativo? O ócio criativo. Eu tenho reparado cada vez mais nisso, assim, quando eu tô... Em momentos... Porque eu acho que é isso, a gente vive numa... A gente vive numa sociedade em que as pessoas funcionam dessa forma muito acelerada e eu acho que o mercado da música, dependendo, né, de qual área você tá, ele exige muito também essa rapidez e, enfim... Mas eu acho que, por outro lado, a gente às vezes tá produzindo, sendo produtivo, de uma forma que a gente às vezes não enxerga como... A gente não enxerga a produtividade artística sempre como uma coisa mais ampla, do jeito que ela... Que eu acho que ela deveria ser vista. É, nem sempre você precisa tá suando a camisa. Exato. Você não precisa tá correndo o tempo todo. E às vezes você tá suando a camisa, acho que é isso que eu quero dizer, você tá suando, mas você não reconhece porque você acha que aquilo é tá parado, mas aquilo não é tá parado. Eu acho que você precisa tá ouvindo sempre muita música. Você se cobra muito? Bastante. De tá sempre em atividade? Bastante. Mas eu acho que eu tô começando a perceber como esse tipo de coisa é importante. Essa coisa de reciclar o que você ouve. Porque na faculdade de produção a gente ouve muito isso e eu acho que isso é normal. Pra quem quer trabalhar com áudio, você precisa ter referências novas sempre, o tempo todo, porque é uma questão física. Você vai ter microfones melhores, equipamentos melhores, interfaces melhores, monitores melhores. Então você tem que sempre tá ligado no que tem de novo acontecendo pra você se atualizar na sua produção tecnicamente. Mas eu acho que eu pelo menos não valorizava tanto isso. Eu sempre ouvi muita música, mas eu não tinha dimensão de como isso é de fato produtivo, sabe? É uma coisa que faz você reciclar ideias. Tipo, quanto mais coisas você tá ouvindo, mais você vai trazer, enfim, melodias diferentes. Acho que tem uma coisa também, né, do artista e é normal isso. Mesmo ouvindo muita música, a gente tem preferências, né? Sem dúvida. A gente tem coisas que a gente gosta mais. Às vezes tem melodias que a gente repete sem saber, né? Intuitivamente, sem dúvida. Exato. E eu acho que ouvir mais coisa, acho que tira um pouco esse risco, assim, sabe? De você ficar sempre se repetindo. É isso, né, Rafa? É uma coisa tão delicada. Porque esses dias eu vi um vídeo seu e eu concordo 100% com isso. Eu acho que, por outro lado, o artista, pra ele chegar no lugar onde ele quer chegar, ele precisa construir uma identidade. Pra ele construir uma identidade, ele precisa fazer um tipo de música que não seja pagode num dia e... É muito importante isso. Né? Então, mas tem uma saída pra isso. É que, na verdade, o que acontece é que você pode se reinventar, mas dentro de uma evolução que faça sentido. Diferente de pessoas que atiram pra todos os lados, num período muito curto de tempo. E aquela evolução, ela não é natural. É porque, assim, você pode ir pra norte. Agora, se for pro nordeste ou pra noroeste, não importa. Mas você tá indo pro norte. Sim. O que acontece muito é a gente indo pro norte, daqui a pouco pro sul, daqui a pouco pro norte. Isso não é o music business. É só o music. E tá tudo bem. A pessoa só tem que ter uma ideia muito clara que, desse jeito, a coisa não vai virar um negócio. É igual a qualquer outro. Não tem como você descer ali numa padaria, né? Aquele mesmo dia o cara falar, ó, hoje é padaria. Daqui a pouco você vai lá no mesmo lugar. Hoje é um açougue. Então, de maneira bem objetiva, assim, tosca, é isso. A pessoa tem que saber que o cara pode ser uma padaria e naquele outro dia ele pode estar fazendo um pão, como tem ali embaixo, é literalmente isso, um pão mais gourmetizado e no outro dia ele tá fazendo um outro pão que tem uma pegada de tá 72 horas, pô, esqueci o termo que ele usa, mas ele me explicou, me deu uma aula. A massa tá ali esperando a fermentação. Você pode, mas é uma padaria, continua sendo uma padaria. O que me causa muita angústia nos tempos atuais é porque como tudo é muito mais fácil, a gente tá a um clique de distância de tudo, as pessoas mudam de rumo com a facilidade que elas mudam de roupa. Eu fiz um curso no final de semana, sábado e domingo, eu sou viciado em conhecimento e busco isso o tempo todo. E aí fiz um curso, e por incrível que pareça, eu não busco os conhecimentos que eu quero dentro da música, eu busco fora. Então, muito mais nas relações, nas questões que estão ligadas ao interpessoal do que a lógica da música. E aí eu fui fazer um curso chamado Enneagrama, que fala sobre os tipos de pessoas, um estudo de 5 mil anos. E foi um curso bem intenso, assim, porque ele começava 9 da manhã e até 9 da noite de sábado e domingo. Então eu já voltei de uma correria absurda, emendei no curso, que emendei nos shows que eu tinha no final de semana, e emendei em São Paulo, eu não consegui nem parar ainda pra digerir o que eu aprendi no final de semana. Mas basicamente, o curso falava sobre tipos de pessoas, né? E eu tenho um tipo muito claro, que dentro do curso era o tipo 1. Uma loucura isso, mas ninguém vai entender o que é o tipo 1, mas é basicamente um cara que tenta traçar as metas e executá-las. Então eu tenho que me policiar, e eu faço isso já há muitos anos, pra também ter os meus momentos de criação, os meus momentos de ócio criativo, que é onde eu tive e tenho as minhas melhores ideias. Meus banhos são de uma hora, porque normalmente é, pô, de perdão... Save the world! Save SOS! É, exatamente. Eu tento de alguma forma, eu sei que isso não é uma desculpa, mas eu tento de alguma forma contrapor isso, assim. Então eu dou uma balanceada de outras formas, mas, cara, é a única forma que eu consigo, dentro da minha vida, me ver livre um pouco. Tem uma questão energética da água, mas tem também um pouco do estar longe do telefone, longe de qualquer pessoa que possa vir aqui e me perturbar. Dentro do chuveiro, ninguém vai me perturbar. E ali dentro é onde eu tenho as minhas melhores ideias. É uma loucura isso, né? Mas é verdade. E aí, o lance todo é que eu acho que sim, tem que ter o ócio criativo, mas as pessoas precisam ter um pouco mais de consistência, as pessoas desistem e mudam muito rápido de objetivo. E aí, falando de consistência, trazendo isso pra tua vida, uma vez eu vi você fazendo um show em Botafogo, pode ser? Um teatro. Eu não fui ao show, mas eu vi muito vídeo, muita galera cantando e tal. E logo depois veio a pandemia, posso estar falando besteira, mas na minha cabeça essa é a ordem. Sim. E logo depois da pandemia, as pessoas ainda estão se estruturando e vou, porque parece que não, mas foi, muito recente. Sim. Pra voltar pra estrada. Você acha que existe um hiato, óbvio, físico teve, mas nesse lance dos shows da Nina ir pra rua, de ter uma agenda, e se sim, de que forma você tá tentando reparar isso pra poder voltar pra estrada? Muito. Eu tô tentando correr atrás disso até hoje, assim. Porque em 2019, eu tive a chance de rodar bastante. Então, depois que eu lancei o Digitando, a gente fez shows em várias cidades do Brasil, e na verdade foi a minha primeira vez rodando, né? Então, a gente foi pra Salvador, a gente foi pra... Que mais, gente? A gente foi pra Salvador, Fortaleza, Brasília, Curitiba, Porto Alegre. Ah, foi um giro bom, né? Foi um giro maneiro, e foi o meu primeiro... E foi um giro pro teu público. Pro meu público. São Paulo-Rio, é. Então, assim, foi uma primeira experiência muito maneira, muito raçuda, como você já sabe, né? Tipo, mesmo pra artistas maiores, é uma coisa desgastante, que dirá pra uma artista como eu, que tá começando. Então, enfim, mas uma experiência incrível, e que traz outros frutos muito diferentes dos frutos do digital, né? Eu, desde 2017, né? De 2017 a 2019, mal ou bem, eu tava só construindo o meu público no digital, e entendendo e vendo isso acontecer, tipo, no meu celular, né? Ah, então foi a primeira vez que você teve contato direto? Foi a primeira vez, foi a primeira vez. Então... Cresceu, você cresceu muito, artisticamente, tendo esse contato, trocando ali. E, inclusive, vi, enfim, numa escala muito menor do que, enfim, a galera do sertanejo, né? Que faz shows, tipo, uma quantidade bizarra de shows por semana e tal. Mas eu vi como é importante isso, né? A gente cuidar da nossa saúde enquanto a gente viaja fazendo show, né? Já afetou? Fisicamente, assim, foi muito corrido? Cara, foi porque a gente fez bastante, né? Todos esses shows em pouco tempo. Ah, entendi. Vocês encurtaram. É. E aí... Tipo, era uma turnê que tinha data pra começar e terminar? É. Mais ou menos. Legal. Eu já tava meio que... Mas é uma experiência boa, sabia? Bem legal. Melhor do que ser muito espaçado. Até porque você consegue gerar mais conteúdo pro digital, você consegue mostrar, né? Pra quem tá te seguindo que tá existindo um movimento muito intenso ali e isso causa... Um movimento gera movimento. Pra você ver, eu tenho essa memória muito forte em mim até hoje. Sim. De um show que, se eu não me engano, foi no Solar, de Botafogo. Da galera cantando. E ali eu falei, caraca, que massa. É. Pô, porque quando você vê essa questão da prova social, né? Porque na publicidade é muito forte. Outras pessoas validando aquilo que você já curte, você fala, puta, eu não tava maluco. Foi ali que eu comecei a te chamar e falar, e aí, Nina, como é que tá teu trampo e tal? Sim. Porque você vê uma faísca. Sim. Que é muito difícil. Porque no universo digital você vê muita coisa acontecendo, mas você não vê... Assim, é muito mais difícil você ver as pessoas trazendo do digital pra vida real. E ali eu comecei a ver isso acontecer com você. E é muito engraçado, né? Porque tem muita gente... Eu tava falando sobre isso ontem com o Fábio. A gente vê muitos artistas conseguindo fazer essa transposição, né? Do digital para o ao vivo. Muitos artistas que não conseguem, ou seja, são muito grandes no digital, mas não conseguem passar isso pro ao vivo. Tem muito artista que tá acontecendo em um monte de festival no Brasil hoje, mas que não consegue reverter isso tanto pro digital, né? Então, eu acho que é um... Eu não diria eterno, porque eu quero chegar um dia num lugar que seja mais equilibrado e, enfim, complementando o que a gente começou a falar sobre ao vivo, quero muito ano que vem rodar com uma agenda um pouco mais definida. Porque esse ano, por conta dessa volta de pandemia, tem muito Sesc que tá com a agenda fechada desde 2020, que tá atrasado. Sim, repondo o show já. Então, assim, pros artistas, de uma forma geral, e eu acho que você pode falar, né? Sim, totalmente. Tá uma loucura, assim. Eu acho que agora, literalmente agora, esse mês de novembro, novembro de 22, pra quem tá vendo aí o podcast agora, ok, mas pra quem vai ver no futuro, agora, novembro de 22, a gente tá conseguindo, quando eu falo, gente, os artistas que eu trabalho de maneira geral e os que eu falo, cumprir todos os shows que estavam pendentes, que foram adiados e que foram remarcados. Então, eu acho que sim, você tá certa no teu plano. Acho que talvez pegar ali, depois do Carnaval, porque o Brasil não funciona muito bem antes do Carnaval, ainda mais agora com Copa do Mundo, e começar e pôr essa agenda em prática. Porque isso vai ser muito legal, isso vai te dar um retorno, você vai ter um feedback de tudo que você vem fazendo, entre aspas, no escuro, nesse período. Quando a Melin, quando a gente foi pra pandemia rolou, a Melin tinha acabado de gravar um álbum muito grande, e muito bonito, que era o segundo álbum de carreira, assim, álbum, álbum mesmo, né, deles. E a gente foi pro Capitol, gravou lá, que era um sonho de todos nós, eu andava lá com o mesmo microfone do Frank Sinatra, mesmo, foi incrível. Era um sonho pra poder viver mais, mergulhar mais nessa questão da técnica, do som, de tirar o melhor som, que é uma pira que todo mundo entra em algum momento e depois sai também. Mas foi legal viver aquilo. E aí, logo depois, a gente lançou, quando a gente lançou o álbum, veio a pandemia três dias depois. E aí, a gente não conseguiu sentir na estrada o que funcionava e não funcionava. E a gente entendeu, quando eu falo a gente, os artistas e o nosso trabalho, que essa retroalimentação, ela é muito importante. Porque o show impulsiona muito, o digital, o digital show, aí o show digital e vai. Mas eu me lembro muito, assim, quando, enfim, o trabalho do Melim tava começando, né, eles três, porque eu conhecia a Gabi já e conhecia ela como cantora maravilhosa. Mas o projeto deles, né, irmãos cantando juntos, tava começando. E, pô, eu me lembro de ver os vídeos deles ao vivo e ser uma coisa chocante e um ciclo, né? Porque você começa a ver aquele negócio acontecendo no ao vivo, você já tem a dimensão de que é uma coisa que tá ficando grande. Aí você ouve, aí você fala, pô, que massa, aí você vê na televisão. Exato. Aí você escuta na rádio e aí... Legitimando. Aí você começa a formar... É, exatamente. Total. Isso é muito... Irado. Isso é muito... Mas, cara, foi muito maneiro, assim, apesar de tudo, esse ano eu consegui fazer show e foram experiências muito legais, assim. Tá frio? Não, tô de boa. Tá. Você tá com frio? Não, eu sou mais calorista do que mais. Esse ano a gente fez dois shows bem legais em São Paulo em duas casas com capacidades diferentes, assim. A primeira é uma capacidade menor, de, tipo, 90 pessoas. Acho que 90. Somente um pouco, 110. E deu sold out super rápido, foi muito maneiro. E aí depois a gente fez numa casa um pouco maior, que foi o Blue Note, também muito legal, mas uma outra proposta, porque é maior. Ainda que tinha alguns assentos que estavam bloqueados, né, por conta de pandemia e tal, então eu não tava na lotação máxima da casa. Mas, enfim, foi muito maneiro. Eu fui a minha primeira vez em BH esse ano, também, que eu nunca tinha ido. Isso é muito caloroso. Muito. Eu fiquei muito impressionada. Eu vou ser de lugares do Brasil com mais fortaleza e ir lá, assim. Demais, demais. É muito especial. Não, o Nordeste é outra coisa, né, eles são muito calorosos. Salvador também. Salvador também é muito quente, a poncha de lá é muito bonita. Mas, cara, eu me surpreendi com BH, porque me disseram que é meio... Ah, meio que nem São Paulo. Tipo, você não sabe muito o que esperar, mas pra mim foi o contrário, assim. De cara, todo mundo muito maneiro, assim. E era um sonho que eu tinha desde 2019, quando eu fiz essa primeira turnê. Eu queria muito conhecer o público de BH, até porque, pô, tá no Sudeste, muito perto de São Paulo. Tipo, tem uma facilidade, entre aspas, né, de deslocamento e tal. E eu não consegui em 2019. Enfim, só esse ano. E foi muito maneiro. E, cara, eu fiz aqui no Rio também. Eu abri pro Paulinho Mosca, no Circo Voador. Foi muito maneiro também. Pô, pra qualquer artista tocar no circo. O circo e abrir pro show do Paulinho Mosca, realmente são duas coisas bem legais. Foi demais. Mas, de maneira geral, como você classifica o teu som? Cara, eu acho que eu faço uma coisa meio... Folk, lo-fi, indie. Eu digo lo-fi porque, assim... Caraca, pro público isso é bem complicado. Então, ó... Mastiga mais um pouco. É tipo que é complicado também, né? É, eu acho que, assim... Eu digo lo-fi, mas eu acho que... Eu falo lo-fi... Não... Eu não acho que é o lo-fi que a galera põe na playlist do Spotify. Ah, lo-fi beats. Não é essa pira. Eu digo que é lo-fi porque eu sou uma pessoa, assim como muitos músicos... É engraçado, curioso isso. Muitos artistas dessa minha geração tem um preconceito com frequências mais agudas. Então, normalmente, sons mais pop... Mesmo o Melin, eu vejo... Ah, e eu amo, né? Em outros artistas. Em mim, não. Quer dizer, depende também. Mas, no caso de Melin, você escuta o disco. É um disco super pop com som super aberto. Tem bastante agudo, né? É uma coisa tipo... Vrá! Cheguei! Brilhante, né? As minhas referências são bastante lo-fi porque elas normalmente capam agudo. Então, normalmente, é uma coisa um pouco mais, tipo... Cozy. E entra um pouco mais nesse espaço mais do índio, assim. Mas não é uma coisa também totalmente... Eu não classifico o que eu faço como uma coisa experimental. Eu acho que é uma coisa comunicativa. Mas eu falo lo-fi porque todo mundo que trabalha comigo dá risada. Porque tudo que eu faço, qualquer timbre que eu gravo, eu falo... Hum... Será que a gente pode tirar um pouquinho de agudo? Então, é sempre assim. É engraçado como... Eu não gosto muito também do agudo. Eu acho que existem algumas coisas do nosso inconsciente que sempre nos levam mais... Pelo menos eu sou assim. E eu acho que quando eu começo a conversar sobre isso com outras pessoas, elas vão falando... Ah, é verdade. Admirar muito o agudo, mas só replicar o que é mais grave. As pessoas têm muito... O brasileiro gosta de cantar no banho, gosta de cantar no show. E quando você faz algo muito agudo, é mais difícil porque normalmente está atrelado a notas mais altas e tal. E quando as coisas são mais graves, as pessoas cantam junto. Sim. Eu gosto disso. E além de dar uma sensação de aconchego maior também. Sim. Mas é bonito, né? Ver aquele lance... Ariana Grande, você vê a Gabi, né? Tipo, que tem um timbre mais agudo. Mas, por exemplo, a Lawana, ela tem um timbre muito grave. O Bruno, do Sorriso. O Bruno é um ET, né? Ele vai do agudaço ao mais grave. Mas eu gosto das coisas que são mais aveludadas. E eu entendo o que você fala, mas isso ainda não é um gênero. Falando de... Isso é característica do teu som. Agora, falando de gênero, você se encaixaria em qual lugar? Ah, eu acho que eu me encaixo mais no folk. No folk pop. Porque eu acho que tem muita influência também de elementos do eletrônico. Então, nesse disco novo tem muito vocal. Você colocaria o John Mayer no lugar do folk? Ou não? Ah, eu acho que sim. Mas eu acho que ele faz muita coisa também, né? Ele tem, tipo, projeto de blues. Ele tem umas coisas muito pop. Ele tem bastante coisa. R&B também. O que quem tá em casa pode entender como uma coisa muito comercial de folk? Só pra eles terem uma referência. Ah, eu acho que recentemente a Taylor Swift fez um disco. Na verdade, tem um disco que é gêmeo do outro, né? Tem o Folklore e a irmã gêmea que é o Evermore que ela lançou, tipo, um mês depois, eu acho. Esse é um disco que tem músicas pop porque ela é uma cantora pop e ela escreve coisas muito pop. Refrãos. Eu aprendi que é refrãos. a gente se fala refrãos, não refrões. Refrãos muito pop, mas é uma produção mais folk. Então, tem coisas que até se assemelham a, sei lá, coisas mais alternativas, mais índia, assim. Então, acho que eu tô mais nesse lugar. Uma referência pra pessoas que têm essas referências mais pop. Eu acho que eu... O cara aí em casa lá agora dá um Google, a pessoa dá um Google e entender o que que é. E o Janina, óbvio. A gente tem um lance muito doido no Brasil, né? De buscar referência e temos tudo lá de fora. Você já percebeu? A gente nunca busca a referência aqui, né? Dentro de casa. Tipo, aonde? Aqui no Brasil, o que que tem parecido? A gente sempre, a nossa cabeça por instinto, sempre vai pra coisas muito grandes, né? Isso é muito doido. É extintivo mesmo. Sim. Eu acho que é um pouco do que a gente bebeu a vida inteira, né? A gente foi... A gente tem uma diferença de geração grande, né? Mas, de certa forma, desde a minha, que a gente é colocado goela abaixo, né? As referências dos Estados Unidos, sobretudo da América do Norte e muita coisa da Europa. Mas é muito louco também o quanto a gente tem crescido aqui dentro do Brasil, né? Sim. O quanto a gente tem conseguido fazer artistas nacionais que tenham lugares. Isso é muito lindo. Mas todo mundo que... Bom, todo mundo dessa cena é muito inspirador pra mim. Eu acho que é um ciclo meio vicioso e infinito, assim. Eu acho, por exemplo, que tem um disco da Marisa Monte que é um dos discos que mais me influenciou na vida, que é o Infinito Particular. Ah, esse disco eu acho que ele influenciou... Sei lá, todo mundo que ama muito música ama... Cara, e eu acho que é uma coisa que pra mim é uma fusão de duas coisas muito, muito maneiras juntas. Eu acho que a Marisa é uma artista brasileira com uma voz brasileira, com um jeito brasileiro, mas esse disco é um disco que tem uma influência forte de produção norte-americana. Então, se não me engano, acho que é o Mário Caldato que fez esse disco, ou sei lá... Ai, é o Alessiqueira, eu acho. Putz, esqueci. Não sei. Mas enfim, é um dos dois. Que são caras que, inclusive, moram fora. Tem referências estrangeiras. Totalmente. E é um disco que, do ponto de vista da produção e de áudio e tal, ele é muito bom, assim. Então, acho que é também por isso que a gente acaba procurando referências norte-americanas. Porque o Brasil tem uma herança muito forte de artistas maravilhosos, composições excelentes. O próprio Caetano tem momentos na carreira em que ele experimenta trazer coisas técnicas de produção moderna norte-americana, mas o Brasil estava sempre um pouquinho mais atrasado do que a gringa nesse sentido, no sentido técnico, né? Sem dúvida. De, tipo, estúdios... Estúdios muito bons, mas equipamentos dos melhores, né? Então, acho que é por isso, assim. E é por isso que eu acho que é uma fusão tão maneira. Eu escuto o Melin e me remete a muitas coisas brasileiras. Me remete ao próprio Djavan. É a maior referência deles. Então, mas por outro lado, é um som que tem... Pô, é muita influência de fora. Tem Corrine Bailey, tem Lauryn Hill, tá ligado? Tem umas coisas... Tem muita coisa de Ed Sheeran, tem muita coisa de Justin Bieber. Total. Tem muita coisa de Shawn Mendes, tem coisas antigas e coisas atuais. Tem muito samba também, por mais que não pareça. Sim. Tem os afoxés. É isso que você falou. Tem uma brasilidade, mas tem também esse... Esse mix é muito legal mesmo. Isso que você falou, é algo bacanaço. Porque faz muito sentido. A gente tende a sempre colocar o americano como exemplo, né? Mas a gente... Quando a gente faz esse mix, vira uma bomba atômica, né? No bom sentido. No bom sentido. Porque é muito, muito rico o Brasil, na musicalidade daqui. Quando a gente junta com as inspirações e técnicas e algumas questões propriamente ditas da música norte-americana, da pop, né? Música pop. Vira uma coisa muito rica. E você é mais introspectiva? Você é mais na sua? Ontem eu tava vendo RuPaul's Drag Race. Eu amo. Adoro. E tem uma drag... Ai, esqueci o nome dela agora. Brooklyn Heights. Brooklyn Heights? Ah, enfim. Sei lá. Ela fala que ela é uma extrovertida introvertida. Eu acho que eu sou um pouco isso, assim. Eu sinto que eu sou muito extrovertida. Tipo, eu gosto muito de... Enfim. Eu gosto muito de ser uma pessoa solar e expressar os meus sentimentos de uma forma aberta. Os sentimentos felizes também. Mas eu diria que a minha música é mais introspectiva. Mas é engraçado. Existe uma diferença muito grande entre essas introspecções. Tipo, Cruel é uma música que eu vejo como uma música introspectiva. Eu acho que ela tem muitos enigmas. Tipo, puxa que eu vou indo junto. Quem fala primeiro? Não sei o que isso significa. Pra mim, significa uma coisa, clara. Mas tem muita gente que não entende muito. O que significa pra você? Ah, puxa que eu vou indo junto. Quem fala primeiro é... Eu te amo. É tipo... Puxa você. Tipo, diz você que você me ama. Sim, pra mim também sempre foi isso. É? É. Mas é engraçado. Não eu te amo em si, mas tipo, fala primeiro que eu vou. É, que eu vou. É. É, tem muita gente que não entende muito, assim. E, bom, enfim, isso é normal, né? Pra qualquer artista. Às vezes uma coisa vai significar pra um artista... Mas isso é introspectivo. É. Eu acho que é uma coisa enigmática, assim. Mas por outro lado, sei lá, Feitiço ou O Mesmo Dia, que são músicas que eu lancei agora, eu acho que elas são introspectivas, porque eu acho que não é necessariamente introspectiva, mas eu acho que tem um lado mais melancólico meu, que eu gosto sempre de explorar. Que você tem. É, da sofrência. E você aciona isso? Eu acho que sim. Irado. Muito bom, pô. Porque já é uma personalidade. Quando você assume, né? A gente tem dificuldade também de entender o que a gente é, né? Ainda mais aos 23 anos. A gente ainda tem muita coisa pra entender da gente. A gente é uma busca eterna, né? Sim. Mas quando você já parte de algum princípio, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou, né? Porque eu posso ser outras coisas. Eu estou mais nesse momento, tal. Eu acho que ajuda muito. Porque a identidade também parte desse lugar. A gente se identifica com aquilo que aquela pessoa também é. E aí é difícil você ouvir algo que está te levando para esse lugar, como fã, como ouvinte, e aí encontrar do outro lado uma outra pessoa que está defendendo aquilo. Dá um nozinho. Sim, sim. Então, é muito bom quando tem essa coerência. E eu vejo isso no teu som. Vejo essa parada em você. Ah, que irado. Mas vejo também o amadurecimento. Até como mulher. Porque eu vi uma Nina que era realmente mais floral. Era mais... Uhum. Verde. Muito mais dia. E comecei a ver também nos seus conteúdos. Essa Nina mais... Mas isso aí, mais melancólica. Que também é legal pra caramba. Mas acho que as duas partes podem... Se complementar. É, pode coexistir, né? Isso aí. É. Eu acho que tem um esforço também da minha parte em trazer um pouco esse lado solar pra um lugar mais maduro também. Porque eu acho que no Brasil tem uma... Tem uma síndrome que eu não acho muito legal. É, de colocar artistas femininas em caixas. Então, se a artista não é uma artista que sensualiza da forma que se espera... Uhum. Porque eu acho que eu sou uma artista que vai, cada vez mais, trazer um lado mais sensual. Porque eu acho que faz parte do meu amadurecimento também. É, mas um lado sensual talvez diferente, né? Do lado que as pessoas esperam, né? No Brasil e consomem hoje. Mas eu acho que tem uma dificuldade de encontrar esse meio de caminho. Então, se a artista não é uma artista que sensualiza da forma que se espera, ela é fofa. Então, ela é colocada numa caixa fofo. Ai, nossa, eu adoro... Isso é verdade. Eu adoro melinha, é tão fofo. Isso é verdade. Não, melinha não é fofo. Melinha é foda, entendeu? Mas isso é verdade. A sociedade coloca nesse lugar mesmo do fofo. Então, é fofo ou é gostosa, entendeu? Ou é, né? E eu acho que nesse sentido, a Marisa Monte é uma refe, muito refe pra mim. A Rita Lee é uma puta refe pra mim. Porque eu acho que, pô, ela era uma mina linda, linda, maravilhosa. E era sensual, mas ela era engraçada. Eu acho que ela também tinha essa capacidade. De que eu sinto que as artistas femininas, por terem esse medo, né? E quererem se encaixar ou numa caixinha ou em outra, acabam enveredando mais pra um lado ou pro outro. E não tem, talvez, tanto a capacidade de olhar pra si próprias e rir de si mesma, sabe? Porque eu acho que é engraçado. Eu acho que a gente tem que... Ninguém é obrigado, mas eu acho que é divertido, né? A gente sensualizar também pode ser uma coisa engraçada, solar também, né? E não só... Então, eu acho que é encontrar um pouco esse equilíbrio, assim, entre melancolia e felicidade e sensualidade e fofura, assim. Eu acho que... Eu concordo muito com você. E eu nem acho que é tão sensual, por exemplo, sensual. Acho que já é clichê. É porque, assim, uma coisa é, quando aquilo ali é a verdade da pessoa, ponto. É a verdade da pessoa. Agora, quando a pessoa busca aquele caminho pra abreviar a caminhada dela, porque... Ah, eu quero parecer sensual, eu já acho ruim. Sim. Acho muito mais sensual aquilo que não é, descaradamente, do que o que é. Mas, enfim, tem sim. Tem esse lugar do é fofo, sim. Até de uma maneira bonitinha, né? As pessoas acham que é mais bonitinho falar é fofo do que... Sim. Não, e acho que não é uma culpa das pessoas, né? É, ó, nossa, eu odeio quando as pessoas me chamam de fofa. É, eu acho que, né? Tipo, cada um recebe e classifica como bateu no coração, né? Mas eu acho que é uma missão minha, sabe? Muito mais pessoal, assim. De, tipo, encontrar esse lugar, porque eu acho que também é uma lacuna que merece ser preenchida no Brasil, sabe? É uma artista que esteja nesse lugar de se divertir, de gostar de si própria, de estar no palco com um maiô e aquilo não ser só sensual ou só fofo. Ser engraçado, ser divertido, que eu acho que é uma coisa que a Rita tem muito, né? Tipo, se ela aparecesse num palco de colã e mostrando a língua, ia ser linda, ia ser sexy e ia ser engraçada, ia ser fofo, ia ser divertido. É um pacote completo, né? Sim. Então, eu acho que é muito nesse lugar, assim, onde eu quero chegar, principalmente agora que, bom, eu tô terminando, terminando. Eu digo que eu tô fechando esse capítulo, né? De lançar essas músicas até o final desse ano, início do ano que vem. Isso, eu queria saber quais são os próximos passos. Então, eu pretendo fechar esse capítulo mais melancólico, mais introspectivo, porque eu acho que são músicas que mereciam estar no mundo, assim. Eu não queria perder a oportunidade de botar essas no mundo. Eu acho que mostram o amadurecimento meu como compositora mesmo. Mas eu tenho um projeto que eu tô fazendo paralelamente com um brother meu que é, tipo, um super produtor. E o lance dele é muito mais rap, uma música muito mais pop, diferente do que eu faço. E o meu lance, Rafa, é, tipo, é compor com o instrumento. Então, sempre foi assim. E aí, eu já fiz isso tantas vezes, de escrever com o instrumento, ter a música pronta, a estrutura dela, né? Fazer canção e aí ir pro estúdio gravar. Eu nunca tinha tido a experiência de ir pro estúdio sem ter nada e fazer alguma coisa em cima de uma base. Ou em cima de algum negócio que eu produzisse junto com outra pessoa. É, e eu comecei a entrar nessa pira. Eu falei com o Daniel, que é esse meu amigo. E ele tem muita referência, né? Um cara incrível. E ele topou fazer. Então, a gente meio que tá fazendo uma coisa colaborativa. Depois que você entregar esses últimos singles, aí você vai partir pra esse lugar. É. Você já tá trabalhando nisso. É. E aí, mas continua sendo dentro do que a Nina é. Eu acho que é dentro do que a Nina é, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais... Eu acho que é pegar um pouco do que a Nina faz de trazer referências mais eletrônicas. Não é tipo, nossa, é o extremo. Mas eu acho que é uma fusão um pouco maior entre essa Nina que tem referências de vocoders, bateras eletrônicas. Essa coisa mais lo-fi mesmo, de beat eletrônico e tal, com a Nina Folk, assim. Então, tem sido uma fusão maneira. E o mais legal é que a gente tem construído coisas em cima de referências minhas já. Então, a gente pegava uma música que eu gosto e ele gosta também. E a gente pensava, pô, como seria se a Nina fizesse isso? E aí, a nossa meta é meio essa, assim, sempre. E a nossa meta é sempre ter a estrutura da música pronta em um dia. Então, a letra, eu sei que eu preciso de mais de um dia pra escrever uma coisa que faça sentido. Mas a gente faz a produção da música em um dia, eu fico com aquele projeto pensando na história que eu vou contar, assim. Mas é um desafio. Eu nunca compus dessa maneira, né? Mas pra mim sempre foi, tipo, pegar o instrumento, compor a canção, entender com o que ela combina e aí fazer a produção dela. Isso ainda é dentro da Engrooves. Isso ainda é dentro da Engrooves. Obrigado. É que você falou paralelo. Não é paralelo, vai ser um próximo projeto, né? É. É que eu comecei a produzir com o Daniel em meados de junho, eu acho. É, então eu digo que é em paralelo porque eu sinto que eu ainda tô fechando esse capítulo que tem muito... Que tá mais próximo do disco que eu lancei em 2021 do que do próximo, sabe? Tá, entendi. Acho que esse trabalho que eu tô lançando agora... E quem olhar pra trás e olhar tudo isso que você fez vai conseguir ver uma Nina, obviamente, em crescimento pessoal e profissional, mas vai conseguir encontrar uma unidade? Ah, eu acho que sim, Rafa. Irado. Que bom. Eu acho que tem bastante a ver, assim. Eu acho que entre esse trabalho que eu tô lançando esse ano, até o final desse ano, e esse próximo com o Daniel, eu acho que é difícil não ver um salto, porque eu acho que vai acontecer. Mas a gente tá se esforçando pra fundir, sabe? Pra tentar aproximar os dois mundos. Até porque eu acho que eu não sou uma coisa ou outra. Tipo, ah, não, agora eu vou fazer um negócio que é 100% pop. Ah, meu negócio agora é virar uma artista que faz reggaeton. Mas é muito isso que eu falei. Foi muito no sentido de pensar, pô... A Billie Eilish faz isso, inclusive. Tem uma música dela que eu adoro, que se chama Belly Ake, que é uma música que é um reggaeton. Mas quem ouvir, que não seja do nosso meio, do meio musical, não vai dizer que é um reggaeton. Vai dizer que é uma música um pouco mais dançante. Mas porque não é o estereótipo do reggaeton. É só a Billie se ela fosse cantar um reggaeton, né? Então eu acho que é um pouco mais nesse lugar que eu tô querendo explorar, assim. Bom, bom. Mas é isso. Obrigado. Ai, Rafa, obrigada a você. Eu amei. Nossa, é uma honra, é um prazer. O prazer é todo meu, pô. Poder ter você aqui e você poder falar, contar um pouco mais da tua história, da tua verdade, da tua correria. Acho muito genuíno. E acho que isso aí que você falou tudo, eu assino embaixo de tudo que você falou. Acho que essa construção, quando é feita com mais carinho e com mais tempo e com mais cuidado, ela leva realmente um pouquinho mais de tempo, mas é real, né? Eu não sou o exemplo disso, mas se de repente o Romu parasse pra postar uma foto sem camisa no Instagram dele, ele ia ter muitos likes. Geral? Né? Mas não sei se todas as pessoas que estão ali buscam isso. Então, ele de repente vai ter um fluxo de pessoas que estão ali, mas que não são as pessoas que vão estar com ele e acompanhando o dia a dia dele e se identificando, né? Sim. Com o que ele é. E o que eu sinto no trabalho da Nina, né? No teu trampo, é isso. É que você não vai buscar alguns caminhos alternativos, porque essa é a tua essência e isso é admirável nos dias atuais. E isso vai fazer com que as coisas levem um pouquinho mais de tempo, mas cada passinho que você tá dando é um passinho concreto e que você carrega com você as pessoas que estão acompanhando o teu som desde o início. As pessoas que estão crescendo com você. Claro que você tem uma perda aqui, outra ali, mas sobretudo as pessoas que estão ali no dia a dia são aquelas pessoas que se identificaram e que não estão se decepcionando com a tua caminhada. E, cara, é muito maneiro ver esse amadurecimento de qualquer artista. Principalmente daqueles que colocam à frente de tudo a verdade, né? À frente da fama, à frente do sucesso, à frente da grana, à frente de qualquer outra coisa. Não sucumbe as tentações do nosso mercado. Muito fácil, né? A gente sabe que quando você tem algumas peças no tabuleiro aqui e você já identifica que se você coloca essa aqui e essa aqui, a coisa pode andar mais rápido. Mas nem sempre esse mais rápido é o que vai te fazer feliz e nem sempre esse mais rápido é uma coisa que vai ser duradoura. Então eu fico felizasso de ver que existem artistas como você, de verdade, que se preocupam com a técnica ainda, que se preocupam em ler a ficha técnica dos discos. Isso é incrível. E obrigado por ter topado vir. Obrigada a você. Ou sempre que tiver alguma coisa pra contar. E espero que esse teu novo disco... Já tem nome com o Dani? Cara, ainda não. Então o disco que não tem nome da Nina, que vai sair, seja incrível. Eu tô louco pra ouvir e vou correr pra ouvir os arranjos de cordas que você contou, das músicas. Muito bom, muito obrigado. Obrigada a você. E em 2016, ó, louca. E no dia 16 de dezembro tem música nova. Muito bom, porque vai pro ar quarto agora, ó. Não, deixa de ouvir. Vai sair antes. Você que tá em casa, escute dia 16. A gente vai deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o YouTube da Nina e o Instagram da Nina. Aí vocês correm live, quem é acompanhando ela. Posta muito nos stories ou não? Nos stories, mas... Ah, não, posta bastante em todos os dias. Então aí, ó, pra você que gosta de ficar acompanhando a vida do outro, corre lá pra ver também, que ela mostra o dia a dia dela, a correria dela. E... Obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Tchau.